As pessoas que foram hoje ao centro de saúde do bairro Jardim Rocinha, em Campinas, em busca de remédios, tiveram que procurar alternativas. É que a farmácia, que deveria disponibilizar medicamentos, ficou fechada durante todo o dia, porque a funcionária responsável pelo serviço está de licença maternidade. Na porta da farmácia, um cartaz anuncia o fechamento. Quem precisa de medicamentos aqui, tem que procurar outro centro de saúde. O problema começou em novembro deste ano. Desde então, muita gente sofre, quando o assunto é a busca por tratamento. Dona Maria, por exemplo, precisa do remédio para osteoporose. A farmácia está fechada, né? Como tem o técnico de farmácia, então a gente tem que ir para outro bairro buscar, o Freirense. A gente que precisa bem do tratamento, né? E se precisa sair para fora, aí fica meio difícil. Revoltados com a situação, moradores se reuniram para protestar. Juntos, eles pediam que a prefeitura contrate outro funcionário. E ontem houve a reunião do Conselho Local de Saúde, juntamente com as associações de moradores dos bairros do entorno da unidade, e o que a gente quer é uma solução para o problema. De acordo com a coordenadora do local, a única funcionária que trabalha na farmácia está de licença maternidade. Estamos vivendo essa situação, está bem complicado mesmo. A gente reconhece que está difícil para o paciente. Mas nós estamos seguindo, assim, conforme esse parecer do Corém, que ele coloca que essa ação de dispensar medicação é uma ação privativa de um profissional de farmácia. E infelizmente eu não estou tendo esse profissional aqui. A prefeitura precisa resolver essa história aqui, o postinho, né? A gente ficou muito contente de construir esse posto aqui, mas agora está faltando essas coisinhas aí para a gente, né? Bom, a prefeitura de Campinas informou que o fechamento temporário da farmácia aconteceu para atender a uma reivindicação do Conselho Regional de Enfermagem, que estabelece que auxiliares não podem fazer a entrega de medicamentos. Segundo a Secretaria da Saúde, essa medida reduziu o número de funcionários que trabalhavam nas farmácias, forçando a redução de horário em algumas unidades. A administração informou ainda que para minimizar o problema antecipou a convocação, que aconteceria em janeiro, de nove farmacêuticos aprovados em concursos públicos.